Esse é o Mukashi no Anime, no vídeo anterior falamos sobre o início das animações, as primeiras projeções, formas, brinquedos ópticos e criações desse período, esse período inicial das animações. Novamente, os animes não nasceram no Japão, como todo mundo pensa, nem na China, nem na Ásia e nem em outro lugar. Os animes, eles têm os desenhos animados, vamos falar assim, temos diversas origens dele, diversas nacionalidades, diversas tentativas, formas e entre outros. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre algumas dessas obras, desses projetos, dessas criações do período inicial, que vai ser de fato o pontapé para a indústria já um pouco mais moderno, e nesse vídeo vou dar continuidade, falando aí da Lanterna Mágica, apesar de já ter um vídeo dela aqui no Mukashi, falando sobre ela, a qual ela é atribuída ao Atanasius Kirchha, também conhecida como Epidascope, não só como Lanterna Mágica. Vamos falar também sobre o Taumatrópio, eu ia falar do novo anterior, mas acabou não dando, então vamos falar agora, e também vamos falar do flipbook, sim, famoso flipbook, também conhecido, né, na sua forma, entre aspas, na sua palavra mais científica, né, kineografo, né, ou folioscópio, né, como também é conhecido. Bom, esses são três tipos de projetores, projetores não, digamos, isso vale mais para o flipbook, né, são formas de ilusões de óptica, né, o Taumatrópio e o Anterna Mágica seriam, de fato, projetores, assim, aparelhos, né, ferramentas mecânicas. Já o flipbook não é muito isso, né, a gente sabe. E nesse vídeo nós vamos falar sobre esses três, Lanterna Mágica, Taumatrópio e flipbook, beleza? Bora para o vídeo, então. Kineografo, folioscópio ou, como é mais conhecido, flipbook. O flipbook é um conjunto de imagens passadas de modo sequencial, como se fosse, de fato, um livro para se folhear, né, e quando nós passamos essas imagens rapidamente olhando, é, desenho por desenho ali, é como se fosse frame por frame de cada cena ali, de cada movimento desse personagem, dessa animação ou objeto, criando, então, a ilusão de movimento. Isso, basicamente, é o flipbook, né, ele não é, de fato, um aparelho de projeção, de reprodução, como os outros que já falamos, mas ele também entra aqui como os brinquedos ópticos, né. Ele foi inventado em meados de 1868 e patenteado por John Barnes-Lynand, né, e é dito na história como um dos principais brinquedos ópticos, né. A gente vê muita referência dele aí até hoje. Na sequência, aí, temos o tal Matrópio, dito brinquedo vitoriano, inventado por Peter Mark Hoggett em 1824. Ele foi apresentado em um artigo chamado A Persistência da Visão e Sensação de Objetos em Movimento. A Lanterna Mágica ou Epidascópio. Temos um vídeo aqui no Mukashi, onde já falamos sobre a Lanterna Mágica, né, sua principal atribuição é o Atenasius Kiescher, mas as origens da Lanterna Mágica é muito mais antiga do que isso. Os primeiros relatos sobre a Lanterna Mágica vão surgir em 1659, né, daí surgem os primeiros relatos. E aí também temos o Christian Higgins, né, tem o dedo aí do Christian Higgins, também atribuído a ele. Anos depois, né, vamos ter o Thomas Welgstein, né, onde ele utiliza a Lanterna Mágica, né, para realizar espetáculos, sim, bem interessante, né. Então chegamos em 1671, aonde vamos ter aí, agora sim, o Atenasius Kiescher, né, utilizando a Lanterna Mágica para fins pedagógicos, né, os ensinamentos, no caso. Aonde ele apresentou a sua obra Arms Luxus Ettenbrae, eu já falei dela aqui antes. É uma obra bem interessante do Atenasius Kiescher, né. Então ele utilizou a Lanterna Mágica para o seu fim de estudo, né, uma vez que ele era um cara bem sábio, né, para a época dele. É interessante nós vermos, notar, que temos três dispositivos, três aparelhos, embora o Flip Bucky e o Talmatropel sejam ditos como brinquedos mesmo, né, uma coisa, entre aspas, mais fútil, né, digamos assim. Esses três fazem parte da evolução da animação e do cinema, né, que é muito interessante a gente analisar. Como nós pudemos ver aí, nesses exemplos que foram dados aí, sobre a Lanterna Mágica, o Talmatropel e o Flip Bucky, todos fazem parte da indústria da animação, né. Desde a animação antiga, os períodos rudimentares, né, primitivos, até a indústria moderna, né. E acredita-se que, de fato, né, essas obras, essas tentativas de óptica, digamos assim, foi o que determinou, né, as produções animadas, de fato, moderna, né. Eu estou um pouco encismado com esse termo, de fato, mas continuando, continuando aí. Então, essas três formas, são as três formas também as mais populares, ditas até hoje, dentro do meio animado, né, o que foi impulsionar, aí, de fato, esses tipos de elementos, né, de ilusões de óptica. O Talmatropel, ele é um tanto curioso, né, ele é um pouco mais complicado do que parece. Uma vez que a nossa visão, que a nossa óptica, que a nossa perspectiva em relação a dois objetos é, de um mesmo, de um mesmo significado, porém, é, de modos diferentes, é, por exemplo, como no caso aí do vaso, são dois objetos, né, que compõem um único, porém, cada um em um ponto diferente. No caso, temos aí, como se fosse uma moeda, né, tendo duas faces, uma sendo a flor e outra sendo um vaso. Então, para a nossa óptica, poder ter essa ilusão de movimento, tem que ser muito rápido, tem que ser coisas de milissegundos, para a gente ter essa ilusão, essa perspectiva animada, né. Então, o Talmatropel, ele é um caso um tanto peculiar dentro da animação. Diferente do Flipbook, né, que também consiste em desenhos, porém, a nossa visão ajuda um pouco mais, né, em questões assim, já, já por conta também da assimilação, né, uma vez que temos todos os desenhos ali pré-feitos, né, pré-determinados, nós apenas passamos ele em uma determinada velocidade, né, vamos folheando aquele, aquele elemento ali, aquelas imagens, né. Então, isso nos dá essa perspectiva de animação, que é um pouco diferente, como eu falei, do Talmatropel. A Lanterna Mágica, ela não vai entrar direto como um aparelho de projeção animada, não vai criar animações ou a ilusão de animação propriamente dito. Ele é mais um aparelho de projeção de imagens, certo? Tendo isso em mente, tendo esse conceito, uma vez que até mesmo na história, como está escrito, o Atanasius Kircher e outros utilizavam da Lanterna Mágica do Epidascópio para fazer exposições de trabalhos, como o Atanasius Kircher, que utilizava como fim pedagógico, e também os demais. Também vamos entrar na época da fantasma goril, onde vão ter casos, onde a Lanterna Mágica é utilizada para expor fotos assustadoras ou rindas, e por aí vai. Então, temos todos esses elementos dentro da história. Esses três aqui são os três principais também, tem outros, como eu já falei. Então, é importante a gente ressaltar isso, ressaltar esse detalhe. Porque antes de Naruto, antes disso aqui, de desenhos, antes de Princesa e o Cavaleiro, dentre outras obras, o início era isso aqui que a gente viu, o Praxinoscópio, o Taumatrópio, entre outras obras. Então, como eu falei nos outros vídeos, não podemos engrandecer demais um ponto, uma coisa, um grupo, um meio, um local, sem saber de fato dos detalhes. Eu sou muito cismado com isso. Bom, o vídeo de hoje é isso, Lanterna Mágica, Taumatrópio e Flipbook. Terão mais vídeos aí, sucessivamente, aí dentro dessa série. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Falou, até mais.